Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero inclusive agradecer a liderança do meu partido, o senador Valadares, pela sessão do tempo, para que eu possa, nessa data de hoje, aqui na tribuna, entre tantas importantes ações desenvolvidas pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, nessa semana, destacar o lançamento na Câmara dos Deputados da Frente Parlamentar Mista dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Tive a honra de merecer a coordenação no Senado, desta frente, com a função de estabelecer um calendário de ações e trabalhar para que esse planejamento seja cumprido. Essa coordenação vai atuar também para que novos parlamentares possam se integrar a este movimento. Essas responsabilidades serão divididas na Câmara dos Deputados, entre duas dedicadas batalhadoras pela infância brasileira, as companheiras deputadas Érica Cocay, do PT, do Distrito Federal, e a deputada Tereza Surita, do PMDB de Roraima. O ato de lançamento, senhor presidente, foi prestigiado por diversas entidades, conselheiros tutelares, pela representante da Unicef, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, pelo secretário de Criança e Adolescente do Distrito Federal, aliás, uma experiência inédita no Brasil, de criação de uma secretaria de Estado para tratar de políticas públicas com foco na assistência à criança e adolescente aqui no Distrito Federal. Também contou com a presença do líder desta Casa do Governo, o senador Romero Jucá, e diversos deputados federais, em que, dentre estes, queria destacar a presença do deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, Jean Wyllys, do PSOL do Rio de Janeiro, Luciano Castro, do PR de Roraima, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, Lúcio Vieira Lima, do PT do